Um abraço para você sempre ligado aqui na programação da nossa Líder FM Falamos diretamente aqui do pátio do Hospital Ranufo José de Almeida Amanhã de segunda-feira Aqui encontramos com o Pastor Dike, o Pastor Marcos e também o Pastor Braz Fazendo oração pelos enfermos aqui do Hospital Ranufo José de Almeida Pela equipe de saúde aqui do nosso município O momento realmente é difícil E a gente tem realmente que orar Então um abraço a todos Pastor Dike, um prazer a sua participação na programação da Rádio Líder FM Fala sobre esse momento aí, Pastor É um prazer estar falando para a Líder FM Nós tivemos um momento aqui hoje pela manhã Onde estivemos orando pelas pessoas de um modo geral E especial assim pelos profissionais da área de saúde Que são um exemplo de dedicação e cuidado com aqueles que estão enfermos E às vezes tem a preocupação com a própria saúde deles e a saúde das famílias Então nós estivemos aqui louvando a Deus, trazendo uma palavra de incentivo, de fortalecimento E orando pela vida deles Muito bem, como é que o senhor analisou aí a questão da receptividade dos profissionais da saúde E fazer parte desse momento, mesmo quem em situações divididas aqui entre o trabalho e também a parte espiritual nessa manhã Nós procuramos trabalhar um pouco rápido Porque eles têm os afazeres e as ações deles Mas essa manhã nós falamos sobre as questões de um Deus que é um Deus das causas impossíveis Em Lucas 1,37 Falamos das limitações psíquicas, físicas e espirituais do ser humano A recepção deles foi bem calorosa E entendemos que é um momento de dificuldade para todos E é sempre bom ter palavras incentivadoras, motivadoras e palavras de fé Principalmente para a vida das pessoas Pastor, em relação à questão dos cultos aí Todas as medidas, os cuidados estão sendo tomados Mas não pode deixar de estar também fazendo esse trabalho de oração em louco Na verdade sim, com relação aos cultos Pelo menos nós da Igreja Batista Nós temos estado muito preocupados com a situação Dos nossos membros, das nossas ovelhas E temos evitado o máximo ter aglomerações E o espaçamento dentro da Igreja Eu sei que outros pastores, outras igrejas também têm tido essas preocupações E estamos prosseguindo Mas nós não podemos deixar de falar de fé De estar pregando no rádio, na televisão, nas praças Temos que continuar anunciando o Evangelho sem se aglomerar Muito bem, o comércio se organiza a nível de ter um entendimento com a Prefeitura Municipal A nível de estar acompanhando a questão dos decretos As igrejas também já estão no momento de se entender Juntamente com a Organização Municipal Para ter uma orientação maior Para estar também não deixando de ter a participação presencial Mesmo que em quantidade menor dentro das igrejas Nós temos tido o cuidado disso A Secretaria de Saúde A Secretaria das Ações Sociais na pandemia Tem nos recebido muito bem para o diálogo E nós queremos estar dentro desse diálogo Seguindo as orientações E se for necessário, Valmigo A gente fechar alguns dias a igreja e tal Não tem problema Porque eu tenho o entendimento Que o templo é um lugar agradável Para a gente estar junto com os irmãos Mas tem momentos que a vida deles A saúde deles É muito mais importante do que se reunir no templo Tá bom então, pastor Daz Obrigado pela sua participação Pronto, é um prazer Eu agradeço pela entrevista Um abraço Muito bem Nós vamos bater um papo também aqui Com o pastor Marcos E também com o pastor Braz Porque tem também as congregações E evidentemente que a igreja Batista Ela se desloca nas comunidades Através das congregações Saber como é que está a situação Lá no Calabar, pastor O que o senhor poderia falar para a gente? Bom dia, bom dia a todos Prazer estar falando aqui no microfone Da Rádio Lida FM As reuniões ali no Calabar Congregação Igreja Batista no Calabar Nós temos feito o modelo da sede E também aquilo que nos é instruído Pela Secretaria de Saúde Espaçamento, álcool em gel Higienização do espaço Até porque isso é natural Até das igrejas também Essa questão da higienização Mas agora, enfatizando mais A questão do coronavírus A gente está vendo mais esse cuidado Pastor que também faz parte Do quadro da saúde aqui do município Sabe da preocupação de ambos os lados Tanto espiritual como também O lado profissional Com certeza Com certeza Eu tenho esse prazer e satisfação Também já trabalhando na área da saúde Hoje aqui pela manhã Foi um momento importante É importante nós sabemos que Não só devemos cuidar do físico Mas com certeza do espiritual Porque as vezes o espiritual Ele estando elevado O físico ele vai conseguir Se defender Então nós precisamos nos voltar para Deus Nós precisamos nos voltar para a palavra do Senhor Para estarmos perto do Senhor Jesus Cristo Tá bom então pastor Obrigado pela sua participação Estamos juntos Eu agradeço Que Deus abençoe a todos Em nome de Jesus Muito bem Nós vamos agora também Ouvir a palavra aqui do pastor Braz Falando aos amigos da Lida FM Sobre esse momento Aqui agora pela manhã No pátio do Hospital Ranufo José de Almeida E também os trabalhos nas comunidades Através das congregações Pastor, fique à vontade Bom dia a todos da Lida FM Que Deus abençoe É um prazer estar aqui falando Para a Lida FM Que é uma pessoa de Valmir E agora de manhã Aqui foi um trabalho muito bom Um trabalho bem receptível A gente divulgou a palavra de Deus Oramos pelas pessoas O funcionário da saúde É Porque a gente acredita Que a ação de Deus Num momento como esse É mais do que importante Às vezes a ciência Às vezes ela não consegue Abrangir a mentalidade humana Não consegue atingir a espiritualidade Mas aí entra a ação de Deus Como foi lida aqui um texto Hoje pela manhã Ane Lucas Que para Deus Nada é impossível E nós como servos do Senhor Entendemos bem claro isso Que Deus Ele pode fazer coisas grandes Através da oração Através da sua palavra Na comunidade em que o senhor participa Como é que o senhor analisa Essa questão Do entendimento da própria igreja Em relação também Aos cuidados com a saúde Pastor Então Valmir Desde o início da pandemia Que nós temos trabalhado Na questão dos cuidados A gente Trabalha dessa forma A gente Delimitou o número de pessoas Não trabalhamos com a carga máxima De pessoas É 30% da capacidade A gente tem os cuidados De usar o álcool em gel Temos os cuidados De estar vendo a temperatura Aí colocamos pessoas na porta Para estar evitando aglomeração Até a questão de a pessoa Estar entrando e saindo A gente tem evitado O máximo possível Porque às vezes Você está dentro do templo E você sai E você se encontra Com uma pessoa lá na rua E aí já está correndo Um risco de se contaminar E contaminar a pessoa Dentro do templo Nós temos esse cuidado Temos sido bem assim Severos nessa questão Para não corrermos o risco De contaminarmos as pessoas Que tanto a gente ama Pastor Jorge Braz Obrigado aí Pela sua participação A Rádio Líder Fê me agradece Eu que agradeço Por esse momento Por essa oportunidade Que Deus abençoe você E toda a sua equipe Em nome de Jesus Muito bem Está aí também Um bate-papo aí Com o pastor Jorge Braz Aos amigos Que estão acompanhando A programação Da nossa Líder FM A Sintonia do Seu Coração Ficaremos por aqui Por alguns instantes E a qualquer momento A gente pode trazer Mais informações Diretamente aqui Do Pátio do Hospital Ronuco José de Almeida Sabendo também Como é que está a situação Do quadro clínico Das pessoas que estão internadas Ou aqui ou em outra unidade Mas que está sobre os cuidados Da Secretaria Municipal de Saúde De nossa cidade Em relação também A questão dos leitos Que estão disponíveis aí Ou ainda não estão Ou estão Enfim A Secretaria de Saúde O diretor do hospital Enfim Qualquer uma dessas autoridades Da saúde aqui De nossa cidade Poderá falar Para os amigos Da Líder FM Então daqui a pouquinho Nós estamos de volta Trazendo mais informações Porque aqui Nós estamos sempre Na cola da notícia A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL